Ex-funcionário de Marília Mendonça perde processo, é aquele que disse que tinha lançado a Marília? É, o que disse que fez parte do início da carreira dela, gente, babado que estourou hoje, tá? E ele perdeu o processo que exigia 9 milhões da herança da cantora. O Gabriel Gonçalves Ramalho alegava ter sido incentivador no início da carreira da artista, né, da Marília Mendonça. O suposto incentivador da cantora Marília, que é o Gabriel Gonçalves, ele foi derrotado novamente na Justiça de Goiás, na ação em que exigia 9 milhões da herança dela, que faleceu no acidente que a gente já sabe em 2021. O empresário afirma ter sido funcionário da cantora no início da carreira dela e solicitou a quantia por direito à verba trabalhista. A decisão pela derrota já havia sido dada na primeira instância e agora o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª região deu razão novamente à família da artista, da Marília Mendonça, né, sendo contra o reconhecimento do vínculo empregatício. Ramalho ainda recebeu determinação para pagamento dos honorários, dos advogados, dos parentes da Marília, no valor de 8%. Ou seja, ele perdeu a ação, vai ter que pagar os advogados agora. Exatamente. 8% do valor? 8%. Jesus amado do valor. E dito e feito, né, gente? Ele pedia 9 milhões, então dá R$ 900 mil. Exatamente. Porque 1% daria R$ 90 mil, né? Vezes... Não, dá mais, dá mais, hein? É, dá bastante. Nossa, essa cobra que conta... Não, eu tô tentando entender a conta que ela fez também. Não confunde na cabeça, não. R$ 9 milhões, 10% daria... 10% de 8%. R$ 900 mil, 10%. R$ 720 mil. R$ 1%? R$ 8%. R$ 720 mil. É, R$ 720 mil. Aí que vem aquelas outras coisas, vai dar quase R$ 1 milhão que ele vai ter que desembolsar. R$ 720 mil, gente. É, aquele negócio, né, gente? Hoje em dia, pra você entrar na justiça contra alguém na área trabalhista, você tem que pensar bem. Porque se perder a ação, você paga os honorários. Isso mesmo, gente. Então toma cuidado, tá achando que você vai fazer a justiça de besta não. Isso é bom que acaba com aquela indústria, né? Porque tinha uma galerinha aí que especializada, trabalhava seis meses, entrava na justiça e depois, né, propôs um acordo. Qualquer acordo era bom pra quem tava entrando, né? Isso mesmo. Obrigado.